As repetições, das repetições, poesia escrita por Edijardias de Vasconcelos, repete a dor, renova a esperança, continua a ideologia, o desejo da alegria, como se fosse uma nova vida, desse modo, passam os anos, como se alguma coisa fosse diferente. Os sóis sobrepõem uns aos outros, renascendo novos clarões. As intermináveis primaveras, assim reformulam os brasões. Outros momentos incansáveis dos vossos dizeres. Os lados opostos se reconstituem, os olhares incomunicáveis de outros tempos. Em cada instante, os últimos sinais florescem, então, novos sonhos. A repetição continua, desde o primeiro instante, o meu eu sendo outros eus, outros eus. Serão o meu eu, mesmo sem a minha cognição. Posteriormente, uma parte do nada, sendo poeira cósmica, olhar químico do universo, o universo perdido no infinito, as ondas do mar, o brilho do sol e o ar da respiração. Por último, a imaginação perdida no silêncio das intuições. É escrito por Edi Jardias de Vasconcelos. E aí A imaginação perdida no silêncio das intuições.